Fala pessoal, pessoal partindo pra dar mais uma pescadinha ali pessoal Aproveitar o pouquinho de tempo que tá nos restando aí Porque eu tô me recuperando agora da dengue Tá parado, fiquei um tempão sem botar vídeo, carro meu, na verdade Meu carro bateu o motor, agora tô fazendo o motor do carro Semana que vem agora, graças a Deus a saúde tá ficando boa, já volta a atividade, trabalho Então vou aproveitar o tempinho que tá sobrando aí pra correr atrás de dar uma pescaria De dar uma pescadazinha e botar um vídeo pra vocês aí Continua com nós aí, até na pescaria lá Vou voltar aí pra ver se a gente mostra uma tilapinha a vocês aí Bom, espera daqui a pouco aí Tá ligado dentro daqui Só tem, é, né? Puxa Podia que um ser humano caia dentro de uma fazenda de luz Aí pessoal Vai pra cá salvar o quê hein Se esconde Vai pra cá salvar o quê hein Aí pessoal, tão chegando aqui pessoal Tá na pescaria aqui pessoal, ó Pessoal É muito bom pessoal É muito bom Essa hora aqui é a hora É a hora que a mente A mente viaja É descontação pra mente É saúde pra mente É coisa Não tem coisa melhor não Pessoal Mas é Semana que vem agora Acabou aí Semana que vem agora Já tô caindo pra dentro do trabalho lá Com força total Aí Aproveitar um momentinho Que tá sendo concedido por Deus Hoje Porque daqui a pouco Comprego Peguei um filhotinho De qualquer coisa aqui Filhotinho De nada A cara criada Gordo Vai aí pessoal E a cara gorda Oi Essa aqui é gordona A bicha engoliu um anzal Aqui Engoliu um anzal Pessoal Olha lá Dentro da boca Olha Vê se dá pra ver Olha lá Engoliu Olha Olha Comigo Dentro da boca Dela Engoliu um anzal Todinho Vê que eu só tiro Aqui Como que eu faço Aí Tirar aqui pessoal Daqui a pouco Volta aí Aí pessoal Tirei aqui Ó Guardar a bichona Aqui Olha o zoião Pessoal Ali Olha o sepo De olho Ali Bicho com o zoião Regalado Rapaz Parece uma coruja Olha aí pessoal Ó Morobá pessoal Pegamos aqui Peguei Vamos ver se a gente Pega mais aqui Tô falando Ai pessoal Outro Morobá Morobá Ferrinho Não sei a câmera Tá Obrigado Tá vermelho Que legal Que legal Que legal Que legal Que legal não pegou o seu dedo o 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